Alô você, que é da coloritariana? Alô você que me vê agora, talvez não saiba da minha história Foi no futebol e tudo começou, batalha conquistei E hoje peço, peço, de zambistas imortais De glória, de tantos carnavais, a dona Leste é morada E essa gente bamba tem seu valor Vem se mover na batucava, e será um grande caso de amor Vamos lá, vamos lá, vou fazer com você sambar Sambaí, sambaí, a poeira vai subir Quero ver, quero ver, a canela estremecer A boca vai te enlouquecer Vamos lá, vamos lá, vou fazer com você sambar Sambaí, sambaí, a poeira vai subir Quero ver, quero ver, a canela estremecer A boca vai te enlouquecer Alô você, amor você que me vê agora, talvez não saiba da minha história O final, que tudo começou, batalha com você, que eu já vim sou Eu fui a sua vida no meu pai, me coloco amanhã, me canto de amar A vontade é morada, e essa tem que falar nesse amor Eu tô em fio, eu tô em fio, eu tô em fio, eu tô em fio E você vai viver de caro de amor, vamos lá, vamos lá Quero ver essa vez, pra lá, pra ver, pra ver A pobre na paz, sufrir, quero ver, quero ver A galera entender o seu, que a vaca vai me enlouquecer Vamos lá, vamos lá, quero ver você, eu tô em fio, eu tô em fio A pobre na paz, sufrir, quero ver, quero ver A galera entender o seu, que a vaca vai me enlouquecer Alô, você, alô, você que vem da flora Talvez você não tenha me enxoiar Qualquer um gol, como é o fio, eu tô em fio, eu tô em fio Parando caso, que vem, virou a fim Carmo e surpresa, fez l unprecedented em vaca Devorou a lavoriar, de brancos cada mais A bolada tira a bolada, essa gente também tem seu valor Mas se você não tem nada com o cara, e se você não tem nada com o cara E se você não tem nada, o que amor rola, o que amor rola Vou poder não ser, só pra chover, não vai ir, vai correr lá mais tudo E quero ver, quero ver, agradecer, vencer E a boca aqui não quer ser, não vai, não vai E a boca aqui não quer saber, não vai, não vai, não vai, não vai E aí, vocês vão ver, agradecer, vencer E a boca aqui não quer ser, não vai, não vai, não vai, não vai Falou você que me veio agora Salve a boca!